...podre da velha Inglaterra. Muito se fala de William ou Guilherme, o Conquistador, o primeiro rei normando da Inglaterra. Ele foi um governante de pavio curto e impetuoso, que engordou bastante nos últimos tempos de sua vida por causa de comilança e bebedeira. Ele, como duque da Normandia, derrotou Harold Godzwill, o rei anglo-saxão da Inglaterra, na decisiva Batalha de Hastings em outubro de 1066, e foi coroado rei no Natal do mesmo ano. Ele tinha um temperamento difícil, bem documentado e tinha acessos de raiva terríveis. Houve uma vez que ele perdeu a esportividade e quebrou um tabuleiro de xadrez na cabeça de um príncipe francês após perder uma partida. Com a idade, a raiva de Guilherme só foi comparada à sua gula, que pode ter contribuído para sua morte precoce e enterro desastroso. A barriga dele cresceu tanto nos últimos anos que até o barrigudo Felipe I da França comentou sobre a barrigona extraordinária de Guilherme, dizendo que ele parecia grávido. Corpo lento, Guilherme então liderou um ataque à cidade francesa de Monde, onde caiu sob a parte da frente de sua cela, possivelmente devido ao seu estômago saliente. Ele danificou fatalmente seus órgãos internos e morreu cerca de cinco a seis semanas depois de uma infecção causada por seus ferimentos. No funeral, os servos tentaram enfiar seu cadáver já muito inchado em uma tumba pequena demais com resultados catastróficos. Seu corpo em decomposição se abriu e suas entranhas pútrifas encheram a sala com fedor horrível. Um fim desagradável para hábitos desagradáveis. Eduardo III foi um monarca medieval notoriamente sujo que empurrou a Inglaterra para a Guerra dos Cem Anos com a França. Depois que sua mãe, Isabela da França, depôs o seu pai, o rei Eduardo II, com a ajuda de seu amante, Lord Mortimer, ele subiu ao trono da Inglaterra em 1327, com 14 anos de idade. O jovem rei Eduardo III era essencialmente o fantoche de sua mãe e Mortimer, até que ele a destituiu da influência política e mandou executar Mortimer em 1330. Embora Eduardo tenha subido ao poder ainda como um jovem adolescente, liderou a Inglaterra para uma guerra devastadora com seu rival do outro lado do canal e governou durante um grande surto de peste. Mas ele sempre será lembrado por hábitos nojentos de sua infância. Quando ele era criança, Eduardo tinha unhas sujas e tinha hábitos desleixados enquanto tinha suas aulas. De acordo com seu professor, ele comia queijo e frutas enquanto lia, derramando migalhas e suco em todos os seus livros, além de deixar seu nariz escorrer no seu material de leitura. Sujeira dos Tudors Henrique VII, Henrique VIII e o Escudeiro do Tronco Os monarcas Tudors aparentaram exibir um ar de pompa e grandeza, mas eles de fato podem ser a dinastia mais desorganizada e nojenta da Inglaterra. O primeiro monarca Tudor, Henrique VII, foi coroado rei da Inglaterra em 1485, após derrotar e matar o rei e orquista Ricardo III na Batalha do Campo de Boswot. Em 1495, Henrique VII criou a Câmara Privada, uma equipe montada para administrar os aposentos privados do rei. Mas existia um membro que ocupava uma posição única, que era proeminente, muito desejada e repugnante. Essa posição era o Escudeiro do Tronco, um trabalho verdadeiramente sujo. A responsabilidade do Escudeiro do Tronco era lidar com todos os excrementos do rei. Ele cuidava do banheiro portátil do rei, ou seja, pinico, que era chamado de Tronco. Ele também garantia que águas, toalhas e uma bacia para lavar as mãos estivessem disponíveis para o rei após a conclusão de seus negócios. Esse papel pode parecer sujo e indesejável, mas no final do reinado de Henrique VII, em 1509, o noivo do Banquinho tornou-se uma posição muito cobiçada e incrivelmente influente. O noivo exercia imenso poder devido à sua relação íntima com o rei. E com ele era atribuído a uma variedade de tarefas administrativas importantes completamente alheias aos dejetos reais. O primeiro noivo do Banquinho de Henrique VIII, William Campton, era um conselheiro próximo do rei e era responsável por administrar a Câmara Privada, cuidar das finanças do rei, distribuir esmolas em nome da coroa e organizar a imensa coleção de bens necessários do rei. Então, se beneficiou muito da sua posição e se tornou um dos homens mais ricos da Inglaterra, Tudor. No entanto, o substituto de Campton, Henry Norris, não teve a mesma sorte de seu antecessor. Ele foi acusado de conspirar contra Henrique VIII e cometer adultério com a segunda esposa do rei, Ana Bolena. E foi decapitado junto com a rainha em 1536. Os hábitos nojentos de Elizabeth I. Contrário de seu pai e de seu avô, ela não tinha o noivo do Banquinho, ela tinha a dama do quarto. Mas, mesmo assim, ela era uma monarca bem porca. Na Idade Média e no início do período moderno, banhar-se era pouco frequente e incomum. Ela raramente tomava banho, segundo rumores que diziam que ela banhava-se apenas quatro vezes ao ano, independentemente de precisar ou não. Quando os europeus começaram a explorar o Novo Mundo, no século XVI, o açúcar das Américas inundou a Europa. Com acesso real a essa nova tentação, que era percebida como um símbolo de status, a rainha Elizabeth foi vítima de uma tentação doce e irritante. Ela comeu tanto açúcar que seus dentes acabaram começando a apodrecer e ficar pretos. Conta-se que ela colocava um lenço perfumado na boca antes de receber convidados para disfarçar o seu mau hálito. É irônico que os Tudors usavam uma pasta de dente que, na verdade, era feita de açúcar. E, por isso, piorava o problema. A rainha também foi vítima de varíola durante o seu reinado, deixando seu rosto marcado por cicatrizes feias. Elizabeth também usava uma maquiagem branca pesada, conhecida como ceruse veneziano, para mascarar suas cicatrizes faciais. Ele continha pigmento de chumbo branco, um material que podia potencialmente causar envenenamento por chumbo e loucura. Com a higiene questionável, Elizabeth tinha um gênio bastante forte. Numa ocasião, ela xingou um cortesão e cuspiu nele porque não gostou de seu casaco. James I, o primo de Elizabeth, também era bem porquinho. Ele desodiava água e nunca lavava bem as mãos. Ele escovava os dentes com os dedos em um guardanapo levemente umedecido. A má higiene de James fazia com que ele se coçasse constantemente e produzisse um odor corporal horrível, porque ele se recusava a trocar de roupa. Ele só trocava quando elas estavam desgastadas e rasgando. Além disso, ele costumava babar e cutucar o nariz. E aí